Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um monte de empresas estatais, eram 40, foram para 400, 440, então era uma por semana. Essas estatais vão pedir dinheiro lá fora, aliás, eu dei uma entrevista por Mário Kertz, lá em Salvador, que disse que ele era dirigente da Petrobras e recebeu ordem para endividar a empresa o máximo que ele conseguisse, que era para conseguir divisas para o país. Então, endividar era ordem imperiosa. Quer dizer, nós vamos investir isso aqui dentro, então a Eletrobras pega dinheiro lá fora, recebe, é divisa, eu entrego em cruzeiros, que era moeda da época, a Eletrobras investe em cruzeiros, vai dar dinheiro, eu pago a dívida, lucrando, a nação lucrou. Não, errou. O que aconteceu foi que esses investimentos, o lado certo é que o Brasil fechou as portas ainda mais para o mundo. O comércio exterior caiu com a proporção do PIB violentamente com isso. Só que o mercado interno não cresceu e o comércio internacional cresceu. O resultado foi que...